A missão nos cárceres realiza um trabalho de evangelização e conversão de presidiários há oito anos. Luciano Costa é a prova disso. Aceitou Jesus na prisão e hoje, com uma nova vida, pôde oficializar seu casamento no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém. Eu, depois que aceitei Jesus, muita coisa mudou na minha vida. Deus abriu as portas para mim e graças a Ele, hoje em dia eu posso estar aqui fora, ainda me encontro preso. Deus me colocou essa mulher na minha vida, já estamos sete anos, hoje nós podemos oficializar o nosso casamento. Pastor Jacó é responsável pela missão e fala sobre o momento. Dentro da Casa Penache, a gente se depara com muita situação, que muitas vezes as pessoas estão tendo cárcere ali, estão sem expectativa de vida nenhuma, estão sentenciados pela justiça. E quando Deus abre essas portas para a gente pregar a palavra dEle, algo acontece.